É isso aí galera, estamos aqui na Queda Livre, Centro Nacional de Paraquedismo aqui em Boituva, São Paulo, Brasil, Planeta Terra. Eu sou o Bo, instrutor de salto duplo aqui da Queda Livre, estou aqui com a Raquel, que está aí amarradona, hein Raquel? Literalmente, hein? E aí, de onde surgiu essa ideia louca aí de se jogar de um avião, mulher? Eu sempre quis saltar de paraquedas, foi o meu sonho, e aí eu falei, meu, é loucura, eu curto muito o Sport Radicals. Para aqui, agacha a chavinha, dá um tchau pra mim. É isso aí, é isso aí, dá um tchau aqui, ó. E aí, dá um tchau. 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 O que é isso? Lá do céu, bem-vindo de volta para a terra Parabéns pelo seu salto Pode soltar o óculos aqui E aí, manda recado, família, amigos Fica à vontade Eu aconselho todo mundo a fazer Meu, foi demais Recomenda a queda livre? Eu recomendo, super recomendo Isso aí, parabéns Obrigado